Música Fala aí seus loucos, tudo beleza? A principal dúvida de quem está querendo começar no audiovisual Ou de quem está pensando em um upgrade nos seus equipamentos É justamente qual câmera comprar Qual vai me atender melhor Qual o melhor custo-benefício Preciso comprar a melhor câmera do mercado Ou uma mais em conta já resolve Meu nome é Daniel Marvel E hoje eu estou trazendo para vocês um comparativo Entre as câmeras Sony A6500 e Sony A7III Esse vídeo é um oferecimento da Brasil Box Loja especializada em equipamentos de câmera Lentes, gimbals, drones, macbooks E tudo mais que você possa precisar Para executar o seu trabalho audiovisual ou fotográfico Com a maior qualidade possível E sem gastar muito Tá precisando comprar equipamento? Não deixa de solicitar uma cotação com a Brasil Box Pelo link do WhatsApp que está aqui embaixo na descrição Se você disser que viu esse anúncio aqui no meu canal Eu tenho certeza que o Marcos Dono da Brasil Box Vai te dar uma excelente negociação E um ótimo atendimento Mas por que eu estou fazendo um comparativo Entre duas câmeras de segmentos Diferentes? Bom, a ideia aqui É tentar trazer uma luz para a seguinte questão A Sony A7III custa quase o dobro da Sony A6500 E assim, ambas são excelentes câmeras Mas será que a Sony A6500 já não resolveria a tua necessidade? É notório que a Sony A7III É a melhor câmera híbrida do mercado Mas a Sony A6500 em contrapartida É inegavelmente uma das melhores câmeras APS-C da atualidade Eu vou comparar o desempenho dessas câmeras Sob os seguintes aspectos Presta atenção A gente vai ver qualidade de vídeo, lógico A rapidez do foco automático A questão do rolling shutter Que é uma coisa que incomoda bastante os filmmakers Para que esse comparativo seja o mais justo possível Eu vou utilizar as câmeras com as suas respectivas lentes dos kits Na Sony A7III é a 2870-3556 E na A6500 é a 1650-3556 Apesar do tamanho e da distância focal diferentes A gente tem que lembrar que a Sony A6500 é uma câmera APS-C E portanto, aplicando o fator crop Essas duas lentes se equivalem Nos testes de vídeo, no que se refere a perfil de imagem Eu vou utilizar o que essas câmeras têm de melhor para oferecer O S-Log2 E o color grading eu vou fazer utilizando um dos LUTs Do meu pacote Volta ao Mundo, é claro Os meus pacotes de LUTs têm por finalidade agilizar o seu processo de pós-produção Fazendo com que você resolva de forma rápida e simples a colorização dos seus vídeos Os meus LUTs são compatíveis com os principais programas de edição Como o Adobe Premiere, Final Cut Pro X e o DaVinci Resolve Você pode adquirir meus pacotes de LUTs no link que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo Bora lá então? Bom, vamos rodar aqui simultaneamente as duas câmeras em 4K 24 frames por segundo Para que a gente consiga comparar a definição da imagem A qualidade desse 4K Beleza Eu vou colocar agora um clipezinho que eu fiz com a ajuda da Camila Também em 24 frames por segundo Em 4K Em ambas as câmeras Em 5K Legenda Adriana Zanotto Agora vamos rodar as duas câmeras em 1080, 30 frames por segundo. Vamos ver aí se tem diferença entre elas gravando em Full HD. Show de bola. Vou colocar agora também um clipezinho que eu fiz com a Camila rodando em 120 frames por segundo em ambas as câmeras. Música 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 Bom pessoal, hoje em dia a gente filma muita coisa em movimento. É uma linguagem que está aí consolidada no mercado e a gente utiliza para isso Gimbals, Steadcams, né? E qual câmera se sai melhor com relação ao foco automático contínuo, que é uma função muito importante para quem filma em movimento. Bora testar! Música 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 Outra questão que incomoda muito os filmakers é o Rolling Shutter. Vamos ver aí qual delas se sai melhor nessa questão. Música Eu confesso que é surpreendente o que entrega de qualidade a pequena Sony A6500. Mas é inegável a superioridade da Sony A7III em quase todos os quesitos. Para mim a Sony A7III se paga na maior definição das imagens, maior bokeh, e no desempenho do ISO, que é fantástico. E a propósito tem vídeo aqui no canal testando ela nesse quesito. Mesmo utilizando a lente do kit, a qualidade das imagens é muito boa. No teste filmando em 120 frames por segundo, o resultado das imagens da câmera full frame é muito superior. Justamente porque existe uma relação que poucos filmmakers se dão conta, que é quanto maior frame rate, mais luz o sensor precisa. E justamente pela Sony A7III ter um excelente sensor full frame, com muito mais sensibilidade e aproveitamento da luz, o desempenho dela nesse quesito também é superior. Já a Sony A6500 não fica tão pra trás e entrega uma qualidade de imagem muito boa. A câmera tem praticamente os mesmos recursos que a irmã full frame, porém ela se destaca pelo menos, pra mim, na velocidade do foco automático. Inclusive sendo mais rápida e precisa que a Sony A7III. Isso não é uma coisa que tá no papel. Eu digo porque é o que eu vejo acontecer diariamente trabalhando com as duas câmeras. A questão aqui me parece ser a influência do tamanho do sensor. É muito mais fácil pra Sony A6500 focar rápido com seu sensor menor do que a câmera full frame. Beleza. Mas afinal de contas, qual câmera comprar? Coloco todas as minhas fichas em uma Sony A7III ou invisto numa Sony A6500 e de repente com a diferença do valor, eu aproveito pra comprar umas duas boas lentes. Existe mais de uma resposta pra essa pergunta, né? Existem muitas variáveis. Eu diria que as duas são ótimas câmeras. Então, invista naquela que o seu bolso permite. Equipamento é investimento. E eu sei que existe muito entusiasta, muita gente que curte foto e vídeo como hobby. Beleza. Show de bola. Mas pra quem trampa com isso, é investimento. E como tal, precisa se pagar. Se o seu faturamento não comporta hoje o valor de uma Sony A7III, vá sem medo na Sony A6500. Ela vai te atender muito bem e não há motivos pra se endividar e comprometer a saúde financeira do seu negócio. Outra questão importante que vocês têm que ter em mente, pessoal, é em quais situações vocês costumam trabalhar. Principalmente no que se refere à iluminação. Se vocês trabalham em ambientes de low light, como festas, eventos, que tem pouca luz, pode ter certeza que a Sony A7III é a melhor escolha. Justamente por causa do sensor full frame e a grande capacidade de ISO dessa câmera. Bom, pessoal, quero também deixar vocês à vontade pra fazer a sua própria avaliação aí do que você viu a partir desses testes, né? Que eu sei que não foi um super teste super completo, mas procurei aí ressaltar alguns dos pontos mais importantes entre as duas câmeras. Beleza? Eu queria te convidar também pra me seguir lá no Instagram, arroba eu danielmarvel. Rolam muitas dicas sobre audiovisual nos meus stories e fotinhos marotas no feed. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. E esmaga esse like aí, parceiro. Queria muito saber de vocês também qual câmera vocês estão utilizando hoje em dia e se estão satisfeitos ou não com ela. Deixa aí nos comentários. Vai ser bem legal contar com a participação de vocês. E se tiver um amigo pensando em comprar uma câmera nova, não deixa de mandar esse vídeo pra ele, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho